que é isso pode deixar e eu tô aqui entrar para fora a área caça a bruxa vamos pegar esse não dá nada tá lá por aí sai o verde Aí ó, procurar a amostra, ó lá, cê viu aí, tá vendo? Vambora daqui. Vambora que vai no Intense. O senhor tá... O senhor tá de dia, que porra é essa? Ih, a gente tá contra essa base agora. Pô, o meu tá de noite. Tô também tá lá, 7 e meia, essa. O meu tá muito mais escuro que o senhor. Olha a tela do meu. O bicho tá gritando, isso aí. Caraca, o som do meu. Chegando. Tô por aqui, ó. Peguei, amor. Opa, tem um cara ali em cima, vou descer. Ah! Chegou a fundi. Como só? Ó. Bem rápido. Tô indo. Vai, vai, vai. Entrei. Caraca, entra, entra, entra. amor, amor, tem uns grandes, morri, como assim? vai ta indo, morri aqui como assim Bugado essa merda, não pode não era que eu estava ela tá te esperando eu perdi Eu acho que é porque deu a percepção iniciada, aí eles entram. Tá tudo entrando pra cá, pô. Não dá não, mano. Vou colocar aqui, vamos dar pra subir. Mas... A gente tem que entrar sem se perceber, eu acho. Onde tem... Acha o vestido. Vou pegar o vestido pelo menos. Apertando. Onde que você vai, tá? Olha lá, metros por rei durante a perseguição. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. Pô, a gente vai entrar sem eles me ver, velho. Eu acho que eu dei como de fugir. Caralho, que os bichos filhos da puta, mano. Qualquer coisa, você volta lá pra cima que tem o V. Tô aqui. Achou? Não. Ali, vira. Vira, rapaz. Ei. Ah, não. O vermelho já achou. Aquela linha do vermelho, né? Ih, tem saqueados durante a noite, olha. Pra liberar alguma coisa pra mim, né? Acabou aqui, mano. Achei o vestido. Toma. Toma. Aparecei ele pra mim, não quer. Ai. Aparecei ele aqui, ó. Tem que chegar. Ah, mano. Esse cara não dá, velho. Ele não morre. Cuidado. Cuidado, meu amor de Deus. Ali aqui. Vem lá, luneta, tá vendo? Tem a investigação. Tem dois. Fudeu. Puta perna. Puta. Não, não, não. Não. Olha, eu. Relaxa. É o que é, eu sei. Esfreguei umas flores em mim, mas não ajudou. É que eu não quero estragar esse encontro com a Madeline. Eu preciso de perfume. Se você for, eu tenho uma coisa pra te dar. Confio, você não vai se arrepender. Eu vou ver o que posso fazer. Você consegue o melhor aqui. E pediu pra ir em outro lugar agora. Perfume, acho... Ah, mano. Tô tirando. Não tô conseguindo curar, olha. É porque você tá na UV. Nossa. Que amor. Olha aí. Ah, caralho. Bicho, bicho. Ah, caralho. Ah, caralho. Olha aquela missão aqui. Deixa eu te teleportar. Ah, você tava perto. Nossa, você está tão legal. E não dá pra gente? O que é tão interessante? O que? O Axel. Ah, esquece. Pera aí. Você não é o... Sim, eu te vi em ação. Você não tem... Pera aí. Você tá me espionando? É claro. É o meu trabalho. Nem todo mundo chega tão perto dos infectados como você. Você deve saber bastante sobre eles. Você pode ser muito útil. Útil como? Desculpe. Eu não me apresentei. Eu me escondi... Sim. Você precisa para a condução. Bom pra você. Seu tra... Ótimo. É o pus volátil. Possuída? Calma aí. Não sei. É uma possuída. Sim. Isso é consistente com a minha pesquisa. Essa foi aquela primeira coisa. Elas parecem ser relativamente fracas. E se erram o ataque, normalmente elas recuam. Eu observei um outro tipo de infectado. É muito estranho. Bem diferente dos demais. Prefere evitar os humanos. Eu sei o que isso parece. Mas você já deve ter visto algum assim. Ademais, ao recuar, ele deixa um rastro. Você sabe de qual infectado eu estou falando? Ah, não. Cuspidor. Eu acho que é cuspidor. Não, estou fugitivo. É um fugitivo, eu acho. Sim. É o que os registros indicam. Obrigado. A próxima é um pouco complicada. Eu recebi relatórios sobre um tipo de infectado que exibe um comportamento bizarro. Ele cria uma névoa tóxica ao redor dos outros monstros. E alguns sobreviventes acreditam que ela ressuscita os mortos. O que é um absurdo, é claro. Lembra de algo assim? Uivadores ou ressuscitado? Não, faça a mínima. Um uivador. Ah, você deve se comprometer de maneira mais dinâmica. Se pretende contribuir com a minha pesquisa. Retorne quando estiver comprometido. Ah, não. Ah, não, mano. Está de verão. Agora, ele não vai liberar para nós fazer essa coisa de novo. É só nós sair, fazer uma missão e depois voltar. Está pronto para compartilhar algum conhecimento prático sobre os infectados comigo? Ah, liberou. Ótimo. Qual que é esse? Possuída. Esse é o que pula né? Pode ir. É uma possuída. Sim. Eu... É um fugitivo, eu acho. Sim. Na próxima, ele cria... Ressuscitado. Você está pensando em um ressuscitado. É bem sobre isso que eu estava falando. Minha teoria é que ele evoluiu para desenvolver um órgão especial que cria essa névoa tóxica. É incrível o que o THV GenMod fez com essas criaturas. Assustador e fascinante ao mesmo tempo. E qual tipo de infectado você diria que tem um temperamento mais... É... Explosivo. Furioso, hein? Ixi. É um furioso. Desculpe, isso não faz sentido. Ah, não. Você não sabe o suficiente para ser de alguma ajuda. Ai, meu Deus. Ai, não. Vamos lá, vai anotando. Primeiro... Está bom. Possuído. Se recua, é fugitivo. Está por aqui. Ressuscitado. Eu acho que é dele. Com certeza é um suicida. Suicida de fato. Melhor ficar o mais longe possível desse. Muito bem. Me ajudou de verdade. Para mostrar minha gratidão, eis aqui uma arma que eu construí enquanto ainda me aventurava em campo. Tenho certeza de que será mais útil a você do que a mim. Ai, veja isso. Eu criei esse baralho de cartas há um tempo, apresentando alguns dos infectados mais perigosos, para ajudar as pessoas a identificar suas ameaças. Ah, esse é o meu favorito. O bruto. Pode ficar com ele. Cuide-se aí, Dan. Te vejo por aí. Me deu uma pá de ouro. Espera aí, a missão... A missão está aqui perto. Ah, não. Ah, não. Devoção. Tá aqui embaixo. E aí Meu Deus Dessa porra de missão Achei! Não! Ah não, ele está aqui dentro. O que? Está aqui dentro. Caralho, você está falando sério? Ok, consegui o perfume. Peguei. A situação mudou o caralho. Já peguei duas. Está zoando. Era vestido e depois perfume. Safado, velho. Sem vergonha. Ah, se não fosse o jogo, você acha que quem ia fazer um treino desse? Meus vagabundo. Luma, eu posso cair de muita rota. Luma, eu posso cair de muita rota. Comissão. Nossa, está joelho. Onde esse vagabundo está, velho? Está lá em cima. Tem um negócio para subir aqui, ó. Sai! Uma vida, né? Eu tenho que fazer negócios. Brilho, o seu revoque. Sério? Agora, você vai fazer de três segundos. Fica lá. Eu estou ocupada. Muito ocupada. Mas por dentro, eu sempre sei o fim do meu horácio. Só três segundos? Vai. Passa para ver. Um, dois, três. Nossa, é muito, muito vaga. Ah, desculpa. Eu tenho que dar uma palavrinha com o meu amigo. Só não me deixa esperando. Ela não é a Madeline, né? Eu sei o que você está pensando. Mas não é isso, Aiden. Foi ela que veio estar em cima de mim. Aquele banho, cara. Eu acho que me deu... Confiança, entende? As mulheres sentem. Mas e a Madeline? Eu amo ela, você sabe. Mas você conferiu a Aiden. Nunca nem cheguei perto de uma beleza como ela. E ela é muito boa de papo. E nós dois gostamos de escalar. E ela ri das minhas piadas. Poucas ri, sabia? Ela veio até mim e meio que conectou. Fudeu. Fudeu, quem eu escolho? Tá zoando. E aí? E aí? Qual das duas? Vai, vai. Vocês, cara. Olha, eu não tenho tanta quilometragem de vida. Mas é o que dizem. Caiu na rede é peixe. Amor verdadeiro como o que você tem pela Aiden, talvez nunca mais ache. É. Eu acho que você tem razão. Cara, eu sinto como se eu tivesse 20 anos de novo. Eu acho que me apaixonei por aquela Aiden. Eu era apaixonado com a Madeline. É. Mas você viu que quando ela chegou aqui, que mudança de ideia tava com outra mulher? É. Ah, você tá lendo aí. Você sabe do que aconteceu. Eu vi. Tá. explicou aí. Tudo. Tá acabando as missão. Só tem três agora. Não, aqui abriu outra. Uh, Jesus. Dois level? Não, escorra. Amor, pera, pera, o bugguei. Eu não entendi. A Madeline não era que tava aqui... Meu Deus. Aqui eles sempre estavam junto, é estranho. Aí eu achei que bobo e tava com essa mulher cadada. É. Então, mãe... Ele sempre foi proxinata a Manic... Ele sempre foi proxinata a Manic... Oh, em que falou? Ué, explicou tudo aí? Não, não, tá bom. Ele acabou de explicar. Tinha uns 80 anos, mas ainda se amava. Mas me explica de novo, tá te perguntando. Ah, aí chegou outra mulher, falou que deu em cima dele. Falou que a mulher é ria das piadas dele como nenhum Porque ela era muito bonita Que não sei o que lá, não sei o que lá Você não tá vendo é nada Só que tipo assim, ele é igual sataná, merda Só tem duas missão agora Não, tipo assim Só tem uma Que não é do jogo Não é principal, que é essa aqui Vamos lá terminar com ela Não sei porque nós estamos aí na morte Mas tudo bem Mentira seu bicho Você deu a kunai Ou o trem roxo Ah lá, você não usa Ah, esqueci que você não enxerga Vamos matar um bicho aqui Ele tá pegando fogo Ai sataná Ah não, o outro tá aqui, não dá não Subi Deus deixou subir O que que eu enxergo nessa tela sua? Absolutamente nada Vai, 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 me chama aí Não tem como nome, não tem cama Não tem como nome, não tem cama Eu gosto de tirar a boca Iniciada da onde? Ah, né? Tinha que fazer essa de dia Como é que ela vai matar aquela? E não tem cama aqui perto Olha o que tem de bicho, velho Como é que nós faz? Não sei, não vai ter que ir correndo Não, tem que pegar a missão ali embaixo Ah, tem que ir correndo Correndo pra onde? Pra missão A missão tá logo aqui, velho Tem que pegar Tem que matar Olha lá, tá cheidez ali, ó Aí, vai ter jeitão Tá atrás disso aí, ó Tá atrás das costas Olha o Jesus Troiano, eu vou morrer Morreu já Eu vou lá dormir Olha isso É isso Tá fechado, velho Tá de zoeira Esse lado abriu, que verde é essa? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Que você não ganha XP? Claro Que você não ganha XP? Ok No voo muito alto Ok 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 Vamos lá, vem Vamos lá Não Ou seja Ninguém vai Ai Jesus Que isso agora Morrendo de dia Eu sempre joguei sem cura, agora que eu estou curando Toma 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 Vamos morrer, morri, fui co fazer o negócio, me cura aqui. O meu que é de noite velho, a energia acabou. É só tu usar o tranc de desviar, ela desvia. Tem que esperar ele sair do fogo, ele tá aqui ó. Matei. Pega o corpo dele. Eu peguei. Será que ela não acabou ainda? Investiga a nova ameaça, tem outra ainda. Nossa, tá longe. Por favor. Parte 2. Meu Deus, são quantas partes? Ela ainda tá level 3 ainda, vamos lá. Eu não me vi. Meu Deus. Não cai de qualquer altura. Eu tomei duas porrada. O que é que o trem de viagem rápido tem de descoberta? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui ó! Vamos abrir! Tá vendo ele? Pega ele! Pensa rápido! Pega ele! 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 Sai daqui! Eu não entendi! É melhor você não chegar perto! Nossa! 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 Vamos lá! 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 Kilo! Tá nova merda, Lio. Mata esse de armadura aqui, mano. Ah, peraí que vou passar uma cor aqui. Ah, vai explodir, vai explodir nele, tome, explodiu o outro, explode logo. Fui subir nele, acabou que tomei uma só. Mentira, velho, eu desviei, porque ele tava longe. Tá bom. Não, mas tem... O que é isso? Como é que você juntou isso tudo? Viu? Falei. Nossa, como é que você... Não, você que deixou juntar tudo. Estava tudo em mim na hora que eu cheguei. Estava perto da lixeira. Rodina, fazer isso é de jeito nenhum. Nossa, tá doido. Você junta aqui a tanta de bichos e fica brigando com eles. Então por que você foi lá no meio de 50? Eu acho que o d'água me mata a minha arma mediu. Tô mocinho, não amanhã. Ah, meu irmão. Somou. Mentira. Certo, você fala também de quem? Não, ai... Cadê a missão nê? Isso aqui não. Estou agruindo mesmo que o grande não tá aqui. Não, o grande tá. mas não ta é mais pra frente nem não ali ali ó vou jogar um burro ai esse aqui não ta oh mano nossa minha vida vei tomei duas porrada do grandão ai acertei o burjão foda 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 explodiu explodiu duas vezes eu joguei esse burjão nesse aqui vou jogar outro burjão nossa anda que o burjão foi vai explodiu mesmo assim bom muito zumbi a 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 nova ameaça passa nossa tá longe muito longe é caramba tá bem longe muito parkour daqui da deixa eu ver se eu pô vamo isso isso a a o 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 caramba o nosso personagem cai de qualquer altura depois dessa o 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 foca nos grande o 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 meu deus onde que é esse treco pera o o o trem é aqui ó tava marcando em outro lugar não, vamos lá ah não pera aí, aqui, pra cá nossa, tem que estar longe eu só vou cair aqui pra liberar isso aqui, mas pode ir a civilização é só um capricho a gente tá engregado a gente tá engregado vai me seguindo a 300 metros ó tem vou pegar mel aqui tem mel aqui eu eu não eu 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 120 metros 30 Pode teleportar? Ai caramba Tá com arma de duas mãos? Você vai morrer Quando você perder vida Você não pode ficar brigando Com isso aqui de vida Você morre toda hora Que isso? Eu tô meio apaulada Ei pequenininho Onde estão seus pais? Não sou pequeno Ok, claro O que tá fazendo aqui sozinho? Tô numa missão importante Ah, uma missão, é? Que tipo de missão? Missão secreta, é claro Super secreta E eu não vou contar pra você Você contaria se eu oferecesse ajuda? Não preciso de ajuda Mas se quer saber Tô indo buscar comida pros meus pais Eu sempre faço isso Nada demais Parece perigoso Ou seus pais não podiam ter vindo com você? Não Como eu disse, nada demais Eu dou conta Eu dou conta de tudo Escuta Você é muito corajoso Mas eu gostaria muito de ajudar Acho que eu posso levar você junto Droga Eu posso até te pagar Que tal? Agora crianças vão me contratar Por que não? Quais são suas ordens, senhor? Tem uma loja na West Horizon Lane Um pouco antes de chegar na Zona Química Eu tava enchendo a mochila com comida Quando os bandidos apareceram e me enxotaram Traz as mochilas pra mim E eu te dou uma super arma A arma do meu pai Então a missão é conseguir comida pros seus pais? Sim, é isso aí E você pode entregar ela na nossa casa A gente vive no limite da Zona Química O único lugar onde os meus pais ficam seguros Hum, seria melhor pegar as mochilas de noite Quando os infectados não estão por perto Claro Se você diz Eu não sei Mas você vai fazer, né? Eu não posso prometer nada Veremos Ah, tá bem Bom, a gente se vê Quem sabe Os bichos aqui já tá level 4 Tá de zoeira, né? Que porra é essa? Peraí Tá lá na frente Mano, eu me vejo Me ve não, me ve não Quero entrar na casa 106 lá dentro Apareceu a casa Persegui ser anunciado Ah não, não dá não Ah não, não dá não Eles tão level 4 Eu não sei que trouxe eles Quem é o meu filho? Você que começou o trem aí Foi o meu Foi o meu Não, é que fica mais fácil É porque aparece Depois a gente vai ver na live então Quem foi? Vou esconder aqui Vou esconder aqui Um dia no mato Um dia no mato Tá, percepção Persepção terminada Agora tem que ir lá na missão De jeito O que é isso? Entra aí o bicho não levou quatro aqui tem mapa tem que criar criar também pegar demais só dá para criar um e tem saqueados à noite, aparece isso? aparece, olha lá isso, eu estou com 11 só olha lá, 35 que eu já estou e esse aqui por trás porque, né vou ter que criar com um ai também 45 falta só mais 5 comi um chocolate para encher vida 47 falta 3 o que você vai montar? parece escrito na tela vamos lá acabei, recompensa 50 é difícil é difícil, já veio aqui no primeiro como assim? o que negócio? a gasula só falta um em da pacha comida tem um monte de item aqui pega os itens oi oi, você não pega nada meu deus e aqui o tanto que tem aqui, onde é que eu estou? você não pegou nada não, aperta aqui para você ver olha o tanto de coisa olha olha agora que você tá é, aqui estão as mochilas é, aqui estão as mochilas é hora de alimentar a família agora tem que vazar, né tá perto você vai ver esse vagabundo agora sim foi no meio sai, 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 sai sai que o bicho saiu não sei não, só apareceu na minha tela aqui opa, camomila eu vou parar para pegar peguei, foda-se olha essa área aqui, olha é a casa, porque ele não tá liberado sai, sai, sai sai, sai E aí, você morreu? Tinha três lá, não tem como se rever ver. Peraí. É, eu corri. Não, não. Peraí, sim. Povinho, trinta nem mim. Ah, você é foda. Eu não, só aperto shift W. Não cai nada. Ele chegou, finalmente! Conseguiu suprimentos? Pai dedo é zumbi. Você sabe que… Você tá falando dos meus pais? Bom, isso… Esses são seus pais? Foi o que eu disse, não foi? Mãe, pai, olha quem tá aqui. Eu falei que ele não ia pegar comida e fugir. Eu sei. Eu sei que estão com fome. Escuta, garoto, você sabe o que significa se transformar, né? Você acha que fiquei escondido debaixo de uma pedra? É claro que eu sei. Que bom. Então, os seus pais… Eles não estão mais com a gente. Eles se transformaram. Sem chance! Olha! Ei, pai, você tá com fome? Eles são virais e isso pode ser perigoso pra você. Eu cuido deles. Enquanto isso, vamos aos negócios. Falei que se te contratasse pra missão, eu te pagaria. Trouxe a comida? Tá. Aqui. Legal, valeu. Aqui, mãe. Aqui, pai. Aproveitem. Tchau. Até amanhã. Não se preocupem, eu volto pra alimentar vocês de novo. E… Aqui está. Essa é a super arma. Meu pai não vai mais precisar dela. Valeu de novo. Meus pais também ficam gratos. Como pode ver. Tem que terminar essa casa aqui em cima. Ligar o gerador dela. Alguém desligou. E tava ligado. Ah, não. É… Agora é só a missão do jogo, bora lá Meu Deus Amém? Não, não, não Ah... Meu Deus, isso aqui é químico. E tanto de zumbi. E tanto de zumbi. E tanto de zumbi. Tô quase completando os mestres. Vamos percorrer durante a noite 2000 e... Desaportar? Pode. Essa aqui é a missão do jogo, amor. Racon. Ah, finalmente. Então vamos. Quando a Yana soube que você estava vindo, pegou a Sarah e foi embora. Parece que não gosto muito de você. Onde é que a gente tá? Puta merda! Fica calmo. Vou ver. Já vejo. Vou te ajudar. Peraí! Eu te ajudo. Me mostra. Relaxa. Você vai ficar bem. O que é? A ferida do Lázaro? Você matou o Lucas. Se não fosse aquele choque inglês, teria levado alguns segundos pra dar conta do recado. Embora ele fosse melhor de bega. O que você tá dizendo? Não dá nem pra negar com uma ferida dessas. E você arrecou a tatu dele e botou no barn? O Waltz foi quem mandou matar. Tá trabalhando com o Waltz e não falou pra mim? Isso é um monte de merda. Você não entende, garoto. Waltz teria me matado igual ao Dylan. E todo mundo que brinca com ele. Eu tenho que escapar daqui, entendeu? Não dava pra ter... te falado. Por quê? Você sabe que foi ele quem me torturou no passado. Eu não te falei pra te proteger. E se você descobrir alguma coisa sobre sua irmã, Waltz vai te matar. Cadê ele? Caralho, mano. Cadê o Waltz? Era pra encontrar ele debaixo da fábrica de carros. No túnel do EGS. Fudeu. 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 Entendeu? Eles vão me matar. Vai me deixar. Vai me deixar. Engraçado. Ela ajudou até. E aí? Vou ajudar ele. Comei meu bebê. Tivei deixar você morrer pelo que fez. Por que não deixaria? Vou achar esse franco-atirador antes. Sério? Faria isso por mim? Uma vida por outra. Depois disso, acabou pra gente. Nó, pô. Essa eu não esperava nada. Aquilo ajudou a gente demais. Tá vendo aquele franco-atirador? Não, não tô. Usa os binóculos. Cala a boca. Nunca mais eu vou ouvir os seus conselhos. Lá vai eu apertar o binóculo. Eu sei que eu fiz merda. Vamos deixar por isso mesmo. Cê viu ele aí, mano? Tá lá, ó. Falando que é a casa. Falando que é a casa. Não tem ainda. Todos os resíduos químicos. Não sou cego, rato. Meu Deus. Achei o cara. Achei o cara Aiden. Ele tá no telhado. Achei o cara Aiden. Ele tá no telhado. Vem aí, não para de correr. Olha o Forer, vai. Olha que massa, velho. Ele derrubou a escada. Bom, a surpresa já era. A gente dá um jeito. Encontra outro jeito subir, puta merda. Ainda tá inteiro? Por enquanto sim, mas preciso dar um jeito de ficar atrás dele. Ele tá fazendo uns ar. Quem mais quer te matar, Hakon? O Heitor, os pacificadores? Já não sei há muito tempo. Nossa, a gaiola aqui tá longe, mãe. Voa ali, mano. Vai, não sei linda. Voa. Posso ou você quer vir? Queria ir. Ah, tem um cocumelo aqui. Porra aí. Aí. Amor, dá escatada. Não. Não, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá escatada, né? Olha lá, ó. Jogo lá. É mulher. Expliquei esse bosta. O quê? Caixa a mulher. Por que você tá protegendo esse babaca? Jintin, viu? Papai Noel. Para de se meter no que não é da sua conta. Você precisa fazer amizades melhores. Por que tá caçando o Hakon? Tem algo a ver com matar o Lucas? Diga ao Hakon que não acaba por aqui. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Espera, 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 espera. Ah. Chutão no saco. Hakon, tá vivo ainda? É, ainda tô na ativa. Hakon, ela escapou. Mas você tá seguro. Por enquanto. Ela. Era uma mulher? Caralho. Sim, e acho que ela não gosta de você. Pareceu ser algo pessoal. Ah, é? Pessoal? Isso não diz muita coisa. Peraí, eu marquei. Deixa eu ver onde é que tá. Tá na frente. Entendido. Agora eu vou pro Central Loop. Cuidado com o Wilds, Aiden. Apareceram renegados o resto inteiro. E ele tá trabalhando com os caras. Ele tá procurando essa sua chave. Tá tudo queimando. Eu cansei de ouvir os seus conselhos. Sophie, vou precisar da sua ajuda pra chegar no centro. O cara que ia me ajudar a chegar lá, ele... A coisa ficou meio complicada. Meu Deus, tão pontão nojão. Fizeram uma barrigada dentro do túnel. Eu não consigo te ajudar. E o nosso acordo? Relaxa. Olha só. Tem outro jeito de passar. Um túnel velho embaixo das colinas, perto do Neutão. O Neutão costumava ser usado por contrabandistas. Os pacificadores nem sabiam dele. Já tá fechado há anos. Mas se conseguir ligar os geradores, talvez dê pra ir até o centro. Tá, e você só me fala isso agora. Foi mal, Aiden. Eu quero te ajudar. Meu Deus, o boneco é mortal. Mas, acima de tudo, eu quero ajudar o bazar. Boa sorte, peregrino. Cuidado com esses trem. Meu Deus, eu tô até no meu negócio aqui, ó. Eu tô sem edição. O que foi que eu fiz no estúdio? Eles vão abrindo porta e tudo mais. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Como que eu fiz isso, meu Deus? Complei a menção de hermetos. Ganhei até ponto de habilidade. Tá chegando. Por incrível que pareça. Agora eu quero ver como é que eu faço aqui ali. O que é isso? Trancado. Tenho que achar um outro jeito. Peraí. Aiden, tá aí. Sim, mas meio ocupado. Pra avisar, detectamos movimentação dos pacificadores. Estão procurando você. Se cuida. E boa sorte. Coragem virou a escalada de montanha. O túnel do EGS. Talvez seja o lugar que o Hakon falou. Mas nem sinal do Waltz. Ó, e tem roxo aqui. E tem nível quatro. Tá apertando o Q aí pra ver se tem algo roxo. Puxa, amor. Puxa. Talvez tenha algum tipo de gerador por aqui. Ali, ó. Aperto. Ué, liguei o gerador. Será que bugou? Ah, não brinca. Vem cá, amor. O gerador. Aperta aqui, aqui. Ah, não. Vai, sacanagem. Encontra o gerador. Já encontrei. Já apertei. Vem cá. Vem cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tive que te teleportar. Já deu girado. Você fecha o jogo, hein? Criado. Tudo o que eu precisava. Ah, mas que essas armas aí é fácil. Anuísmo. Meu Deus, você defende. Um hit, amor. Ah, não. Vamos tirar essa arma. Uh, hit. A bruxa não tinha que matar os bichos 50 a paulado. Essas armas é rara demais. Não. Não. E aí, você nunca manda notícias. Nossa amizade era tão promissora. O Waltz mandou matarem o Lucas. O detetive Aiden não descansa se não solucionar o caso. Você espera que eu acredite nisso? Por que motivo? O Waltz está aqui. Alto lá. Garotos, vasculhem o túnel. Mas por que o Waltz faria com que matassem o Lucas? Para enfraquecer os pacificadores, criar atrito entre vocês, espalhar o caos. Não sei os planos dele. Me odeio, politicário. E você escolheu o lado errado. O que mais nós podemos dizer? Ventures, Ventures. Estão atacando o Quartel. O Bazar, a estação de metrô. Que porra é essa? Vai, pega aquela porta. Pronto, consegui. Eu perdi o dedo. Silêncio. Eu te avisei, Ador. Está sem eletricidade. Precisa achar a caixa de energia. O que está pegando aqui? Quem desligou? Quem você acha? Vai dar uma despertinho? O que eu estou dizendo é... Vamos pegar ele. Não vai conseguir escapar. Ok, procura a caixa de energia. Deve ter uma sala de equipamentos por perto. Abel, vai ver a outra entrada. Vocês dois, vasculhem aquele túnel. É um labirinto. Mas se o Waltz estiver escondido aqui, deve ter deixado rastros como um verme. Estamos esperando, Aydenton. Beleza. É um labirinto. Um... 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 O que é isso? Alguém esteve aqui. A corrente foi forçada. Vamos ver aqui. O item que eu tinha pegado é o 4. Olha as armas, o dano que dá, mano. 39... 46... Olha o dano na nossa arma. Não. É 50 ataques, pô. Alguém passou por aqui. Quem mais tem habilidade o suficiente? Saco! Alguém tinha que trancar essa porta. Ali os passos, ó. Ainda tem um negócio roxo aqui. Eu achei o caminho aqui em cima. O que é que você veio? É aqui, oi. Tinha uns passos ali, né? Eu achei que você estava... O rato. Tem alguém aí? Pega ele! Pegue ele! Vamos trancar a porta aqui. Vamos trancar a porta aqui. Vamos trancar a porta aqui. Olha ele aí. Guarda isso por seu julgamento. Um pouco antes de arrancarem a sua cabeça. Você acha mesmo que é isso que vai acontecer, tenente? A morte do Lucas foi só o começo. Você admite que mandou matar ele? Pra cima dele. Por que se importa com a morte dele? Não tá gostando do seu novo papel. Tá com a coisa errada. Um novo status, desafios, possibilidades. Não mereço um agradecimento por ter possibilitado isso. Falou bonito, mas chega de besteira. Pode chamar, Heber. Que bom que finalmente se uniu a nós. Mas devolve o que roubou de mim. Devolve a chave, moleque. Ou todo mundo morre. Porra, Heber. O que estão esperando? Matem o cara. Falei? Olha isso, amor. Vamos lá. Vocês vão pagar pelo que fizeram. Tem um garotinho querendo fingir que é adulto. Mas ele não é adulto. É só um filhinho da mamãe. O cara briga com burra. Você viu? Sa uia. Sa uia. Ah, nossa. Que luxinha. Que bruxa. Queime, avô. Olha só, ali, tem alguém se mexendo, o chefe tá na fábrica, fala pra ele. Esse cara é meio esquisito, puta merda. A nossa arma dá dano demais, dá cinco vezes mais. Olha lá. Tem dificuldade não. A gente virou a nossa vez, será? Vamos no soco. A minha arma dá 150 de dano. A minha arma normal dá 36. O que tá acontecendo comigo? Não agradeço não, tá? O que aconteceu aqui? Cadê você? Olha aqui o meu. Olha aqui você mexeu no corpo. Pegando o rádio. A chave. O Watts tá com a chave do EGS. Que viagem, mano. Ah não, mano, vai ter que tirar essas armas. Olha o mapa abrindo que não tinha, olha que loucura. Tá vendo? Tá abrindo coisa que não tinha. Vamos. Vamos. Não. Não. Ah não, mano. Você é noob? Aham. Foi. Não. Morreu. Ah não. Não sou. Não sou. Ai eu entendido muito. Não sou. Não sou. Meu, meu irmão. Eu vou agora, Lê. Eu jogo pra cá, eu saí. Vou pra cá, eu saí. Olha onde eu voltei. Nossa, isso aqui não é legal. Meu jogo, meu boneco caiu, hein, se me dito. Voltei lá na base. Meu Deus. Euvoltava sem energia, eu生活ava sem estamina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essas armas. Vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. Olha para onde eu fui. Vamos lá. 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 Suas últimas palavras... O que você fez com a minha irmã? Irmã? O que você fez com a minha? Aiden, você está vivo. Corre! Espera aí! Preciso levar! Ah, ainda bem! Corre! Ele está transformando! Que loucura! O que é que está lá em cima? Engole isso! Peguei você! O que é que está acontecendo? Não! 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 Também assumiu Fora pra onde, mano? Eu caio em cima do trem Não? Eu caio dentro O meu jogo deu pau Ah não, não Sério A história do jogo é muito mais massa Não é? É melhor do que ficar fazendo esses trem Ah, mas é bom fazer Que dura mais Tá com um ponto aí Se quiser distribuir Nu? Tá com três pontos Ah A civilização é uma coisa vulnerável Aonde que meu jogo vai voltar? Tô até com medo O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O de bater? Não, não, isso que eu não gosto Deve você pular em cima dele Cair Esses aqui Vou deixar quando tiver o meu Chamei Agora essas armas aqui Tem assim coisa de dano, mano Que? O que? Acho que vai parar de vontade Cair Olha level 5 Não vou dar dano de manhã agora? Não vou dar dano de manhã agora? Não vou dar dano de manhã agora? Não vou dar dano de manhã agora Olha level 5 Não vou dar dano de manhã logo Não vou dar dano, pois tenho duas mãos aqui Sap que aqui vaiекстando Eu quero ver até o dano, tá equipando os trem aqui, tá ficando um absurdo. Eu vou desativar o traje que você não desativa também para ir mudando o personagem. O que? Eu vou desativar. 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 O tribunal. Eu vou desativar. Eu vou desativar. E uma galera morreu. Eu vou desativar. 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 O universo uniu. Eu vou desativar. É valioso. Eu vou desativar. 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 Vai esperar. Eu vou desativar. 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 Eu te vi, eu até subiu. Como que você fez isso? Eu passei ali, ó. Olha que negócio ali, ó. De ar, aquilo que leu. Ah, não tem que passar, não. Muito melhor, Aiden. Mas você tem que controlar o vento, ou ele vai te controlar. Nossa, pô. Oh, deixa eu ver. Você desce. É, agora você conseguiu. Acho que temos que garantir que os fusíveis e cabos estejam funcionando. Vai-se embora. Alô, olha o mapa. Onde a gente tá? Não. Tem uma casa pra liberar aqui, ó. Que ela é a primeira? Na casa? Então, deixa eu dar uma corrida maluca aqui. Ah, meu. Esse vai acabar... Contentor de inubidor detectado. Contentor de inubidor detectado. O que é que eu fiz em baixo? O que é que eu não fiz nada pra vocês? 16, 15... Quem trouxe esse garoto? Não, não é aqui. Nem é aqui. Chupa que? Onde que é essa parcaria? Onde a gente tá indo? Onde a gente tá indo? Eu morri. O que é isso? Nossa, tô comando o cu desses bichos, só. Tá guspindo essa aí, velho. 3 metros. Tá aqui embaixo, olha lá. O modo... Todo mundo é inimigo aqui, até os humanos. Tá aqui embaixo. Onde é o inubidor? O inibidor não tá aparecendo mais pra mim Ele tá aqui dentro Tá jogando fogo A mania nem mexe Nossa, level 4 Já pegamos né Já tô com um ponto de parkour Eu vou pôr esse de andar na parede eu acho Agora Corra pra cima em superfícies verticais Salada rápida É bom pra andar no chão Aqui ó Acho que era aqui ó Tá marcado Líder da gang tem que matar aquilo ali Aqui ó Eu vou ir pra cá Vai ó Vai ó Corra Corra em uma superfície verticais Subi Corra em uma superfície Por que não estão andando a parede Por que não estão andando a parede Por que não estão andando a parede Por que tem janela Tem que ser feia Tem que ser feia Tem que ser feia Tem que ser feia Era pra sair furtinho? Matou? Tem mais eu acho, vou pegar os trem dele aqui Jogo? Não Lá nos itens level 4 Ó, tem coisa aqui dentro Que move, hein? Tem coisa aqui Tem coisa aqui É lá em cima essa bandeira Esse parapente, dá pra fazer ele mais rápido? É possível, mas você vai ter que perguntar isso pra um artesão Fica furtivo Cuidado que esse cara aqui chama, hein? Peraí, alguma coisa Tem... Vamos Tem um Tenente aqui, hein? Não, ele tá dando duzentos de moedas, mo Tenente Eu acho que nós vamos ter que subir, viu? Novidades É o que é? É aqui mesmo É por aqui ó, aqui tem também. Caramba, que prédio grande, velho. Eu não consigo marcar a casa, velho. Percete, como fazer isso? Pera. Uma casa é nem aqui. Mas tem que matar dois tenentes aqui. Não, não, não. Não, não. O que é isso? 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 Olha o seu paraquedas! O que é isso? 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 Onde que é para, tá? Ele tem que estar lá em cima, no último andar, não tem bicho lá, mas subiu lá no último aí, subiu lá no último aí, a gente tava aqui, a gente desceu, melhor nós ir na missão mesmo porque tá esquisito, ele era para estar junto com os outros, depois nem faz isso, vamos embora, a missão, mas a gente tinha que dominar esse aqui, porque esse aqui virou uma base, tem como, eu já subi lá, tem que matar ele, aperta aqui para você ver, olha lá, mas já matou um, se você tiver aqui em cima, não vai estar lá em cima não, o que que ele vai fazer lá, acho que ele burrou, deve ter caído no chão, quase morri velho, tá no topo, nossa, que cagada, pior, tá vindo, inibidor que tem aqui, tem que pegar, em cima. Tem um negócio aqui em cima, olha what I mean? Bebidouro ainda Sumiu Eu sobe lá em cima tudo Mas acho que eu vou pegar aqui Vai dar pra você, quer ver? É, isso aí tá É, pega a área É, mas vem cá Que o inibidor você não pegou não Esse bicho sumiu Não, não, não Nossa! Que lugar é esse que você tá? Amor, você sabe pra onde você subiu? Eu ia pra escritar minha vida. Não sei. Não sei onde é que você tá. Aí, sobe aí, ó. Que? A gente subiu ali, ué. Será que você ficou onde você tá? Eu subi pra dentro pelo elevador. Não foi não. Você subiu o prédio que a gente tava. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Eu acho que eu acalme alguém aqui. Ai, é ele. Alinha, volta atrás. Volta. Olha lá, ó. Eu pego ele. Essa é outra base. Deixa eu ver onde você tá. Você não apertou F? Deu. Pegou nada. Pegou nada aqui. Ah, eu parou aí. Sobe lá em cima. Ele é porta. Olha lá, eu li, ó. Aqui é o prédio ali. Vem cá, senão você não vai achar esse trem nunca. Caçar onde que é pra mim, eu sei. Ah mano, tá que pariu. Tá tudo bem. Tem nada. Não. Ai amor. Não, 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 não. Vai cair, gente? Não, 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 não. Por que você não apertou Z? Jesus. Deixa quieto. Foda-se. Depois vai quando eu consigo. Vou subir por aqui onde você tava vindo. Agora é achar o C. No lugar que você tava vindo toda hora. Por lá. Tá aí, mãe. Eu não lembro. Não. Não. Aí, ó. Aí, ó. O meu botão mesmo? Oi, essa tela toda na... Ah, não. Eu perdi o XP em tempo, porque não dá conta de usar o paraquedas. Se eu não buscar esse trem vai dar muito ruim pra mim. Tô tá vendo. Meu Deus, não aperta nada. Não ativa o paraquedas. Ah, nem... Esse aqui é o meio da tela, esse ponto aí, ó. Olha lá. Esse mesmo lado, toda vez. Toda vez. Toda vez. O trem tá aqui, ó. Olha só a tela. Aí você vai pra cá. Põe lá onde quer que você vai levar a missão. Aqui, Ui, pra você pegar o trem. Amor. Ai, tá um fones. Não dá. Eu vou perder meus treinos por causa disso. Perder minhas habilidades por causa disso. Você tá andando no trem. Você vai ficar fraco se você não pegar. Você vai vir, né? Não foda-se. Tá? Uh. Uh. Ai... Outra inibidora aqui, ó. Dois. da onde subir reto aí, só separar com o meio, jogar o meio da tela porque você não anda, tem que passar correndo assim, né? ué, depende, então se a tela tá... Jesus amado esse inibidor aqui nem mostra vai direto, vamos só ir no meio da tela, não é pro chão não não, 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 vai ser para de rir que espaço, véi olha lá, meu deus, como é que foi? olha por aí onde lá isso? lá na camadeira, olha lá vai nem ativou a corrida dupla agora vem cá que eu vou tentar te levar no outro prédio tá? vem cá, ué vem vou pra ir uai, tem outro jeito não você não vai querer que eu passe vai, isso é mais fácil é só subir, agora eu quero que a escala toda que eu estou roubando aqui? Falei, falei. 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 O caminho aqui, olha. Não tem nada. Cadê ele? Nenão. Vai escurecer aí, você não subiu ainda. Você conseguiu? Conseguiu, eu tô aqui. Então agora eu tenho que lembrar onde que é. Aqui, ó. Pode ir, reta. Não, não é ir mesmo. Se demorar não vai dar. Pra cá? É, correto. Pode dar não, pra se tornar. A energia vai acabar. Não, não, não brinca. Tá, jogou de novo. Tem que ser rápido. Ainda mais eu sei que eu acho que não posso habilidade. Ficou de noite aí, desgraça. Tá, jogou de novo. Tá, jogou de novo. Tá, jogou de novo. Tinha uns trem militar aqui não? Não. Agora... Pronto. Agora é isso. Agora a gente vai dormir porque tá de noite. E a cama que eu marquei. Não tá marcando a cama. Oxi. Pulei pra me curar. Apertei o Zé tarde. Ela tá embaixo. Tá embaixo ainda. Não, mas esse aqui é lá embaixo, não. A cama é em cima? É, ué. Tá pra deixar já. É aqui, ó. Aí, ó. Cadê o conto de pegar os dois? Bora ser up com eles aí. Põe mais desse aqui, ó. Que você, que você toma muita porrada. Tá com três de luta, hein. Opa, não. Vai mudar não. É sempre essas. Agora é lá na missa amarela, meu Deus. Esse aqui, ó. Põe. Ele já tá upando esse aqui, meu. Que é o de escudo. Aí você atira. As flechas voltam. E aí também é difícil pra você. Gente, vamos. Nossa. Vou subir aqui em cima e voar. Já que a gente já teve que descer pra dormir, era só pular lá de cima. Segura o S pra ir longe, tá? Depois que abrir, vai apertando o Z e quando abrir, segura o S. Segura o S que vai longe. Só que se você quer acabar, ó. A gente perde o controle. E a gente ganha isso, opando o negócio de parkour. O meu vai acabar. Acabou. Acabou. Esses parapentes eram os brinquedos favoritos dos Vigilantes Douturnos. Você é uma vigilante? Eu? Vigilante? Vem que eu vou. Esses eram algo de verdade, Aiden. Heróis de verdade. A única coisa que eu tinha em comum com eles era o abuso de substâncias químicas. Vou levar o S. Desafio de parkour. Vamos pra missão? Vamos pra missão. Vamos pra missão, mano. é só você correr e fica batendo até a estamina acabando dar dano a pessoa nem bate como é você pula no bicho em correr onde é que tem correr onde é que não tem o bicho contentor de inibidor detectado e de inibidor contentor de inibidor próximo tem 14 metros daqui história do jogo ei você viu algum sinal dos renegados por aqui não viu soldado agora se acalma e deixa o aglott pensar o que tem pra pensar porque não voltamos pra base quem diabos é você afinal alguém querendo ajudar vou ver o que rolou com a energia sabem mais alguma coisa sobre isso isso é informação militar altamente secreta estamos tentando descobrir como subir lá porque não conta tudo de uma vez pra ele hein até os últimos detalhes o que tem de secreto nisso precisamos fazer essa merda funcionar só isso meu colega tá simplificando as coisas mas de modo geral tá correto não há indícios claros de que a eletricidade retornou essa aqui parece ser uma subestação esta e outras são capazes de transmitir eletricidade por toda a cidade temos ordens para que este prédio funcione mais uma vez traduzindo ligar ele de novo infelizmente sem equipamento de escalada olha o tanto que essa tela dá pique quando ela vai mexendo eu consigo subir ali sem equipamento estaria disposto a isso? seria um grande favor aos pacificadores ae ae fã do de curso de uniforme a eletricidade atrai as mariposas prontas para se queimarem com a gente o que foi que ele disse? acho que foi alguma coisa sobre a mãe dele e um mod pacificadores idiotas vamos ficar com a eletricidade muito obrigado matem eles era para a água agora é pela luz nossa 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 Meu Deus, mano. Você anda só as costas aí, você tá... Deixa eu ver o corpo do chefão lá. O que é? Ele vem. Bang? Não, tô só de passagem. Não, lógico. Que é a vara, hein? Não, não. Não. Não, não. 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 Mas até que subi. Contentor de inibidor próximo. 11 metros, nevidor. Eu tô dentro. Como está? Alguém tava com pressa quando desligou a estação. Presumo que o circuito central tenha sofrido um curto. Encontre um cabo e conecte a fonte de energia ao transmissor. Isso deve restaurar o circuito... Nibidor tá no andar de cima aí, terceiro andar, mano. Central Eléctron. Uma das duas instalações presentes na cidade. Acabou de atribuir uma das funções de mudar a linha do cidadão. Encontro girador que está funcionando. Luz verde e conecte uma luz estragada. Luz vermelha. ... ... Trancado por dentro... Meu Deus, que caí. Ó, essas armas aqui que era pra nós estar usando. Deixa eu ver o outro. Vai ter uma mão verde. O negócio que tava lá. Onde você tá? Deixa eu ver. Tá embaixo? Eu tô no topo da subestação, tentando conectar a energia ao transmissor. Não foi fácil aqui no fim das contas. Tem certeza que vai conseguir? Encontrei um bando de pacificadores que não conseguiram chegar na subestação. Por isso que você ainda não tinha me chamado? Você devia conhecer eles. É no 1 ou 2? É no 1 ou 3? É no 1 ou 3. Esse aqui é o que fazer se não posso ir por eles. Além disso, eles estão lá embaixo e eu tô aqui em cima. Deu? Deu. Tem outra aqui. Sim. Babel. Não tem hora. Deixa eu atirar. Siga ela aí. o que eu já terminei por aqui você tá perdendo tempo aí sempre competindo né eu não sei o que o número que ela é o 2, ele é o 2, esse que eu pus o 3 tá aqui embaixo, vou tirar e pô o 3 tá lá embaixo 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 o 4 tá lá embaixo o 3 tá lá embaixo o 3 tá lá embaixo Amor, desconecta a mangueira lá. Não, pode ir, manda ela. Não vai, eu tô gravada. Você não tem que entender. Eu tô gravada com a mangueira. Não tenho como eu desconectar não. Olha isso. Como é que eles vão? Pera, pera. Ah, calma. Pega o carro e vai lá no ano 2. É 31 metros que vai, tá vendo? Vai andar. Acabou. Você foi blocado na lana? É por ali. Pronto. Agora tem o cabo 3 ainda. Sábado também lá. Que loucura. Olha o Paraná. Nem sei onde é que tá o 3. Eu sei. Não, não vai sair. O que é isso? O que é isso? É o caminho para ouvir Isso, então ligou tudo agora Que manéça? Uma contribuição importante para deixar a cidade segura Eu só queria dizer isso para que se sinta valorizado e que entenda o quão importante isso é Ok, valeu Eu acho Você ficou Consegue vir? Não, subir não tem como não Vou descer o elevador ou você sobe Vou descer lá Desceu não Eu vou te teleportar Eu tenho que pegar o negócio aqui Pega aqui primeiro Sobre o vento, né? Uhum Como é que vai ter essa arma forte? Alguém por aqui? Que isso? Vem o teleporto ali em cima, amor Agora abriu o negócio, você viu o que a gente pula? O airbags. Tem que achar ele, vai ficar espalhando o mapa. Vou fazer mais uma, se você quer parar. Vamos ver se a gente come álcool e assistir alguns vídeos, para depois da deitava. Não, mas a gente já abriu muita coisa, hein? É. Qual é essa? Então acabou. Nossa, vai. Acho que vai dar B1 aí. Tchau. Tchau.